e como estão as minhas lentes dentais um ano após aplicação tiver e tá no vídeo de hoje eu vou contar todos os detalhes sobre o meu novo novo entre aspas nós já temos um ano por aí mas sobre o meu sorriso sobre as minhas lentes da adaptação da questão da manutenção e também tirar muitas dúvidas enviadas por vocês para se ligar agora nesse conteúdo curioso de curioso ó mostrando para vocês no detalhe o sorriso de ó as lentes ó ó ó ó ó ó para vocês verem de perto agora sim bora começar o vídeo então Fátima é tudo certo com vocês muito prazer eu sou o colorau fundador aqui de uma chamada o seu consultor de estilo no YouTube eu estou aqui para definitivamente te ajudar a se vestir melhor e também tirar algumas dúvidas sobre estilo masculino como nessa arroba colorau uma chamada é o meu Instagram pessoal segue por lá agora para acompanhar a minha rotina e arroba blog uma chamada é o Instagram uma chamada para você pegar todas as dicas de estilo masculino que a gente possa por lá no dia a dia Bora para lá também boa para quem acompanha o canal uma chamada mais de um ano já deve ter percebido aí essa notável mudança né no meu sorriso nos meus dentes só até fiz um vídeo na época que eu coloquei as lentes né quem lembra por aí acho que depois de três meses que eu tinha colocado alguma coisa nesse sentido e onde eu comparava né o antes e o depois e a diferença era absurda mas enfim agora um ano após a colocação queria explicar mostrar e tirar mais dúvidas de vocês em relação ao procedimento tiver então bora lá bora que bora então vamos começar primeiro lugar né depois desse primeiro ano como é que foi a minha adaptação no dia a dia ó vamos lá depois que eu coloquei as lentes ali que foi acho que na faixa de maio de 2021 alguma coisa nesse sentido eu demorei mais ou menos uma semana 15 dias para acostumar a minha mordida nova tá ligado porque eu pus na parte superior inferior praticamente em todos os meus dentes só nos últimos dentes do fundo aqui que não tem lente tá então foi um pouco mais difícil de comer nesse dessa primeira semana 15 dias tudo mais eu lembro que era um processo bem de aprender realmente a comer de novo tá ligado era muito eu ia com muito cuidado para mastigar as coisas né determinados tipos de alimentos mais duros tudo mais eu ficava com receio muito grande mas depois que passou esse período de nesse primeiro estágio por aí esse primeiro essa primeira semana primeiros 15 dias ficou muito tranquilo tá realmente você se acostuma com essa nova mordida com esses novos dentes e vai ser e você vai pegando confiança no dia a dia para comer qualquer tipo de alimento estão muito tranquilo esse processo de adaptação realmente lá e hoje em dia depois de um ano já tô totalmente adaptado é incrível assim parece que esses são os meus dentes reais assim desde que eu nasci tá ligado muito tranquilo em questão de dia a dia cuidados adaptação comer enfim não tive nenhum grande problema nesse primeiro ano tá a única coisa que eu senti uma diferença Zinha foi realmente na questão do cuidado diário tá eu preciso ter uma atenção muito maior porque plural vamos lá no meu caso até a doutora Tayla falou né lá da espacio que foi quem fez as minhas lentes tá um beijo toda Tayla realmente um trabalho muito massa vou deixar o contato da espaço né da clínica da doutora Tayla aqui embaixo na descrição para você está bom time foi ela que fez aqui esse meu novo sorriso mas enfim ela mesma falou que eu tenho uma propensão a ter por exemplo tártaro né placa bacteriana um pouco maior por causa da não sei explicar tecnicamente mas causa minha gengiva da construção do meu sorriso dos meus dentes que eles são bem grandes né então eu tive que me atentar mais em relação ao cuidado dos dentes no dia a dia Ok por causa das lentes para não deixar nenhum resto de alimento por ali nenhuma sujeira não deixar formar tártaro então eu realmente comecei a cuidar mais ou basicamente passar fio dental no dia a escovava e é isso tá ligado às vezes me enxaguante bucal e tudo mais hoje em dia tem um cuidado assim bem ferrenho sabe todos os dias ali eu escovo o dente passo fio dental eu tenho também um esguichador que eu comprei para a higienização dos dentes para a higieneção das lentes enfim mas isso tudo para o meu caso tá time não quer dizer que todo mundo tem que ter esse cuidado extra a mais tá é realmente para o meu caso pela minha questão pela minha saúde bucal que eu preciso ter uma atenção maior com as minhas lentes e como é que foi o processo de manutenção nesse primeiro ano plural tem que ficar em toda hora fazer manutenção como é que é nesse sentido né vamos lá time ó eu fiz a manutenção acho que três vezes nesse processo nesse primeiro ano tá mas o recomendado realmente é de seis em seis meses tá bom mas por eu ter essa questão de saúde bucal aí um pouco mais delicada eu preciso ficar um pouco mais atento realmente então eu acabei indo três vezes na doutora Tyler tá então na primeira vez eu fui dar uma acertada no shape das lentes realmente né dá uma polida por ali que acho que foi um mês e meio mais ou menos depois da aplicação das lentes mas porque eu realmente quis com essa doutora dá uma olhadinha aí tá fazendo mais depois eu fui acho que depois de uns três quatro meses alguma coisa nesse sentido para fazer uma limpeza geral e também ali dá a polida nas lentes né etc 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 e agora eu fui recentemente também agora em junho junho começo de julho agora desse ano tá então eu fui três vezes nesse primeiro ano na manutenção e é que fazer a mesma coisa dá uma polida dá uma acertada etc 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 fazer uma limpeza enfim mas o que eu já falei por aqui um indicado realmente é de seis em seis meses tá aí vai depender de cada caso para o meu caso eu preciso ter uma atenção maior ok show demais então esse foi um processo de mudança de adaptação manutenção que eu já expliquei para vocês agora time eu separei algumas dúvidas por aqui que eu perguntei lá no Instagram pessoal arroba colorau uma chamada abrir uma caixinha de perguntas em relação às minhas lentes dentais tá e eu queria responder essas sete perguntas rapidamente para vocês para não ficar nenhuma dúvida em relação ao procedimento vamos lá então a primeira dúvida foi do do Diego mas de muita gente também qual foi o preço né Qual o valor que eu paguei na época ó em maio de 2021 tá quando eu fiz eu não lembrar o certo valor que eu paguei exatamente mas ficou aí na faixa de 350 a 450 reais por lente tá bom por lente por dente tá eu tenho aí praticamente na boca inteira Ok então esse foi o valor que eu desembolsei que eu investi no meu sorriso na época estão de preço realmente como é que tá hoje em dia aí vocês podem perguntar para o pessoal da espaço que eles vão orientar vocês tá bom link do Instagram da espaço aqui na descrição e os contatos também da clínica Ok lá da doutora Thayla Dias Gabriel perguntou pode comer qualquer tipo de comida colorau ó eu nunca tive nenhum problema quanto a isso tá então eu como de tudo no meu dia a dia carne comidas mais duras Enfim já comi torresmo também tá com as lentes confesso que no começo você fica um pouco inseguro de comer tá esse processo de adaptação e tudo mais realmente você fala meu Deus eu vou quebrar a lente vou quebrar a lente vou quebrar a lente mas ó muito tranquilo tiver uma vez uma vez estava comendo um lanche e aí a lente do fundo deu uma trincada deu uma quebradinha tá ligado e aí eu fui lá também para fazer essa manutenção então eu tinha falado três vezes né foram quatro então na verdade porque um dia eu só fui para dar esse retoque na lente por aí mas a doutora me explicou também né como foi no fundo por ali pode ser uma região que na hora da aplicação da lei estava um pouco mais úmida né deu uma sangradinha por ali que acabou que a gente não ficou totalmente firme nos dentes tá mas depois que ela fez essa manutenção na lente que quebrou por aqui sucesso zerar Ok então pode sim pô tomar café tomar coca-cola toma comer qualquer coisa assim comidas mais escuras beterraba também que muita gente fica preocupado de comer nunca tive nenhum problema de ver como tranquilamente Ok o Matheus Mark perguntou dói para colocar cara eu não vou dizer que é uma dor assim insuportável porque não é tá ligado é um incômodo na verdade assim eu particularmente não gosto não gosto de mexer na minha boca sabe eu já tive problemas meio sérios por aí depois eu conto uma outra oportunidade para vocês mas quando eu fui tirar o meu siso meu siso aqui do lado direito eu tive um problema sério que eu desmaiei na maca fiquei paralisado lá depois eu vou ter outra oportunidade por aí mas enfim eu não tenho muito essa questão é de gostar ou de ficar tranquilo quando vão mexer na minha boca no dentista e tudo mais então eu já tenho esse pezinho atrás tá ligado mas assim o processo de fazer as lentes de colocar as lentes foi muito tranquilo tá não é um processo doloroso é um processo que incomoda às vezes por questão da limpeza sabe que tem que fazer antes do processo por ali depois colocar as lentes tem que ver se o fio dental tá passando então isso incomoda um pouquinho mas nada que vai tipo Nossa Senhora eu passei uma dor insuportável eu não tava aguentando na cadeira do dentista eu quase morri não tiver muito 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 longe disso tá próxima dúvida o Thiago Boni perguntou quanto tempo para realização de cada manutenção eu já respondi por aqui tá então a manutenção indicada aí que o pessoal da espaço me passou né que a doutora me passou de seis em seis meses Ok aí o valor da manutenção também se não me engano acho que é 269 tá 269 reais por manutenção Ok então algo bem tranquilo também pelo menos o valor de hoje que eu conferi lá com o pessoal da espaço Ok Juninho 7 Marques pode comer chocolate tomar vinho café e Coca-Cola normal como eu já falei por aqui Juninho tranquilamente nunca tive nenhuma restrição em relação às lentes tá até a outra tela mesmo depois que eu saí lá do consultório da última manutenção eu falei doutora pode tomar café pode fazer qualquer coisa ela falou vida normal vida normal vida que segue manda bala então tranquilo depois de lá depois de algumas horas eu tava no restaurante japonês comendo para caramba enfim é bem tranquilo então sim assim você pode comer seu chocolate tomar seu vinho tomar seu café e tomar sua coca normal essa é uma pergunta que muita gente me faz que muita gente me faz realmente é enviada pelo Rafael DJ você precisou desgastar bastante os dentes vamos lá Rafa não tem desgaste no processo tá no meu caso vamos lá no meu caso por os meus dentes ele muito grandes eu tinha os meus dentes antes das lentes né muito grande e me faltava espaço na boca tá ligado principalmente os meus caninos que eles eram encavalados não tinha espaço meus caninos que acompanha macho moda mais tempo sabe de sabe disso que meus caninos eram realmente mais ressaltados para cima fora do arco do meu sorriso tá então eu tive que fazer um pequeno desgaste nos dois caninos superiores por aqui tá para realmente dar uma acertada no sorriso deixar ele mais linear tá bom mas em nenhum outro dente a doutora mexeu então os meus dentes eu quero mostrar essa câmera aqui para vocês me olha só que eu vou lá os meus dentes originais ó eles estão aqui ó ó eu tentando gente da boca tá ó tá tudo aqui então a base dos meus dentes continua na minha boca então a priori não precisa fazer desgaste eu só tive que fazer um leve desgaste nos meus caninos para eu te deixar as lentes mais lineares certo Junior Teixeira as lentes são permanentes ou de tempos e tempos tem que substituir lá não é uma coisa que você tem que ficar trocando toda hora tá não é uma coisa que você tem que ficar não tem que substituir daqui três anos quatro anos cinco anos é para ser uma parada permanente tá então com os cuidados diários é claro você vai mantendo por ali a sua lente intacta Ok e com a manutenção periódica também de seis meses por ali ou dependendo de cada caso para o meu trabalho de quatro três em três meses Ok ok time então espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês por aqui em relação às lentes dentais eu não sou especialista nisso o pessoal da clínica espásio a doutora Tara que é realmente são realmente nós profissionais responsáveis especializados eu só tô aqui dando o meu parecer o meu feedback em cima do que eu estou vivendo por aí nesse primeiro ano de sorriso novo tá ligado de lentes dentais mas se ficou alguma dúvida específica se você quer fazer esse tipo de procedimento mas tá um pouco inseguro tá com alguma dúvida maior enfim você pode entrar em contato com o pessoal da espásio que eles vão tirar todas as dúvidas de vocês tá bom eu vou deixar o link do Instagram deles aqui na descrição assim como o contato com o pessoal por lá que vocês podem falar com eles para vocês trocar uma ideia ver que são de orçamento ver questão de agenda ver questão de dúvidas se você sabe meu Deus do céu para o meu caso rola para o caso não rola ó ó eu tinha um caso bem complicado tá bom time eu passei em vários dentistas que fazem lentes de contato eu passei em várias marcas de aparelho invisível de aparelho dental e ninguém queria pegar o meu caso real oficial tá então pelo menos eu fui rejeitado por aí por uns quatro ou cinco dentistas para acertar os meus dentes tá bom um favor que de por aparelho aí eu ia no aparelho e falava que não dá para colocar o aparelho que tinha que ser aparelho fixo aí o aparelho fixo e falava que ia ter que ficar muito tempo de aparelho fixo para resolver o meu caso que não ia ter como e se eu deixasse de usar o aparelho fixo não ia rolar etc 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 então eu fui rejeitado por alguns dentistas por alguns profissionais e quando e quando eu fui na doutora doutora Tayla ela olhou para minha boca falou o desafio é grande mas a gente vai fazer acontecer e foi o que ela fez Ok então link e contato da espaço da doutora Tayla do pessoal lá aqui na descrição tá bom time e é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo dando o meu depoimento meu feedback em relação às minhas lentes centais depois de um ano de aplicação a gente se vê no próximo vídeo é quase todos os dias às 11 e 15 da manhã aqui no canal e é isso valeu time fui E aí sim aqui em cima de uma chamada também Instagram Tik Tok Pinterest passem por lá e aqui do lado outros dois vídeos sensacionais feitos com muito carinho especialmente para vocês tá bom deem um play também agora sim eu fui